Música Olha, com muita satisfação nós abrimos esse bloco do nosso programa aqui na Cantina Liliana que está completando um ano neste novo endereço, neste amplo espaço estou lá do Hélio Brienza Cunha, feliz aqui de ver as iniciativas cada vez mais dinâmicas o Hélio criando cada vez mais alternativas para os frequentadores aqui da Cantina hoje um festival italiano, com música italiana naturalmente cardápio recheadíssimo, uma mesa de antepastos de água na boca prato, sobremesa, pizza, tudo bebida, tudo incluído e comemorando um ano e agora provavelmente vai se tornar uma tradição o festival, né Hélio? com certeza, a ideia foi de fazer essa festa, a gente está comemorando um ano de funcionamento muito feliz, né, com o sucesso que a gente está alcançando o prestígio que o Santista nos tem dado, não é? e a gente, a ideia era de fazer uma festa, vamos fazer uma festa é, não podemos deixar passar a data em branco, né? com certeza, comemorar muito fizemos uma festa e aí a ideia é de fazer uma festa italiana com música, com comida farta, com antepastos e nós vamos reverter parte da renda dessa festa que é a primeira, que eu acho, de outras que a gente vai fazer sempre é para uma instituição de caridade esse primeiro evento nós estamos doando para a escola portuguesa para a escola portuguesa e vamos, se Deus quiser, ter uma festa ou mensal ou bimestral e fazer isso para as outras instituições que estão aí e sempre trazendo aí recursos para as instituições sempre é uma política que o Hélio levou em todas as administrações dele já é uma tradição, porque o Hélio já realiza os festivais, né? o festival traz mesmo aquela atmosfera, né? da comida farta, italiana e tem sido muito bem frequentado exatamente, essa ideia do festival é uma ideia daquele almoço farto italiano, né? então a gente tem no almoço, por um preço único você vem e você tem vários antepassos, tem uma brusqueta, tem um arancine várias entradas e prato principal você tem quatro tipos de massa e quatro tipos de carne inclui a mini sobremesa e o cafezinho por um preço fixo, né? bastante acessível e à noite a gente faz esse festival e já podemos incluir um drink, né? porque a pessoa não vai trabalhar temos uma sangria incluída, um welcome drink e temos os cremes, um biscuit de camarão temos uma sopa de nhoque então é uma ideia bacana, principalmente para o final de ano agora que a pessoa vem, sabe que paga um preço fixo vai fazer a sua comemoração, a sua festa e a gente pode incluir bebida, pode fazer o que quiser a cantina Liliana tem um espaço aqui do Mezanino que traz, evidentemente, uma privacidade para festas de empresas agora muitas empresas procurando para a realização de entrega de presente de amigo secreto, confraternização de final de ano, né? espaço que está ali preparado, climatizado cabe ali aproximadamente 70 pessoas, confortavelmente, né, Helio? nós aumentamos, porque nós aumentamos nós tivemos uma procura grande, não é? para eventos um pouquinho maiores nós atendemos até 90, talvez 100 pessoas que é uma procura, você tem um evento grande nós tivemos vários casamentos aqui também e agora, no final do ano, estamos na expectativa de atender as confraternizações nós temos cardápios especiais nós temos várias opções de cardápio que você pode escolher entre cardápios que incluem mais ou menos pratos ou só um cardápio, só com massa então nós temos vários preços podemos incluir bebida vinho, inclusive, que nós temos condições de incluir num valor que fica bem acessível e fica bem bacana o jantar se você quiser fazer só de pizza a gente faz só com pizza e podemos colocar um preço único por pessoa e os festivais agora também que a gente estende esse festival para esses eventos aí esses eventos de final de ano deixa eu dar um pouquinho de... fazer um pouquinho de provocação com o nosso telespectador vou colocar agora a boca deles eu vou mostrando, ele vai falando pra gente o cardápio de hoje do festival preparado especialmente para esta noite de celebração de um ano do Novo Direito da Cantina Liliana bom, nos antepassos tem uma variedade enorme ali inclusive o pão de calabresa que é muito procurado hoje nós temos pão de calabresa temos a focaccia também focaccia temos os antepassos dos frios, não é? nos festivais nós incluímos o arancine que é o bolinho de arroz temos o malmônica do chefe também são os segredos aí que a gente faz nas massas hoje nós vamos ter vamos ter o nhoque, o molho pomodoro vamos ter uma outra massa que é o pene carbonara aí tem prato com carne também prato com carne nós vamos servir também com ragu de ossobuco que a gente vai passar a fazer ossobuco também com uma polenta, não é? e vamos ter as opções das almônicas vamos ter a opção da carne assada que a gente está fazendo sempre também aos domingos nós vamos lançar os risotos, não é? estamos lançando os risotos estamos lançando novidades de pratos em Fuso do Mar remodelando o cardápio a gente está aqui comemorando um ano de sucesso na Cantina Liliana mas não podemos deixar de mencionar e de mostrar também a Liliana Pasta e Pizza, né? que está presente no Pramar, no Brisa Mar e no Patiporanga era um desafio, não é? foi um desafio na época o pessoal não acreditava muito mas a gente conseguiu há quantos anos a primeira já? a primeira nós vamos fazer já fizemos, vamos fazer sete anos no começo do ano já, parece que foi ontem, né? rápido, rápido, rápido vamos fazer seis anos no Pramar e vamos fazer dois anos agora no Brisa Mar então você pode ir nós temos sanduíches que são feitos com pães italianos o pão, nós temos o pão, um panini nós temos também a focaccia que a gente está servindo então, são sanduíches quentes e frios, não é? fazemos um Italian Burger que é um hambúrguer que é um polpetone italiano recheado num pão tipo italiano então, um dos grandes ingredientes de sucesso aqui da Liliana também é a democracia que vocês têm com os clientes por exemplo, os combinatos, né? que dão ali uma liberdade para a pessoa montar o próprio prato a gente tem hoje os combinados você combina as massas com os acompanhamentos de carne porque foge um pouco daquilo tradicional que você ia num restaurante pedir um prato de carne e o acompanhamento era batata frita, arroz ou alguns legumes então a gente pode fazer o acompanhamento com a massa e a gente tem feito várias combinações dos pratos de filé com molho podendo acompanhar uma massa e dos pratos grelhados a gente tem conseguido atender bastante tem sido um sucesso A Débora Rodrigues Cunha Leandro Rodrigues Cunha Maria Estela que está chegando aí o teu pai estava comentando comigo olha Pedro, que bacana que a Maria Estela esperou a festa de um ano até para poder participar com a gente mas está para chegar, né? está para chegar hoje eu até fui fazer um exame e ainda dá para ela esperar mais uma semana aqui dentro uma semaninha, né? me diga uma coisa os festivais aqui de almoço e de jantar eles acontecem com frequência de almoço de segunda a sexta não é isso? e o de jantar de segunda a quarta-feira não é isso? mas não tem a música italiana o que a novidade está sendo lançada hoje são as noites com música ao vivo e em formato de festival que agrada muito a pessoa que gosta de comida italiana porque o festival traz essa fartura que o pessoal busca, né? é bem o estilo italiano mesmo comida, a vontade, a música o pessoal conversando alto e tudo é bem italiano e a gente está fazendo isso pensando em fazer nas últimas quintas-feiras do mês fazendo algo beneficente também não é hoje, né? para a escola portuguesa exatamente a gente vai estar indo com algumas instituições sempre doando 20% da renda adquirida e espero que dê super certo uma outra coisa que vocês não param é no laboratório que não é cozinha é laboratório vocês estão sempre preparando pratos novos você pode estar falando pra mim que na linha da pasta pizza tem agora sanduíches também tem a parte do sanduíche que foi mais uma ideia do meu pai não para, né? o meu pai é impaciente ele está o tempo todo gerando alguma coisa nova pensando, bolando quando ele viaja ele volta com mil ideias novas também isso é super bacana mas o menu de hoje é quase toda a criação do Leandro que andou fazendo um estágio lá em São Paulo em alguns restaurantes italianos para se aperfeiçoar que curso é esse que você fez em São Paulo? que a Débora confidenciou pra gente eu tive uma oportunidade de fazer um estágio num restaurante muito bacana lá em São Paulo toda a parte de produção execução tudo restaurante de comida italiana 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 mesmo isso, um restaurante italiano e foi muito válido eu passei na parte da panificação na parte dos antepassos na parte de produção dos molhos das massas em si e tudo mais então foi muito bacana hoje no festival aqui além do prato principal as massas as massas com carne o osso bufo tem pizza também tem sobremesa tudo incluído, né? tudo incluído a gente fez um bolo também especial ah, claro que a gente também pensa em colocar eles nos finais de semana por enquanto ah, é? hoje com o sobremesa nós temos o carrot cake e também o tiramisu, né? que é tiramisu que já é conhecido tradicional, né? super tradicional e a gente tá com uma receita super bacana aqui também que legal e muitas novidades chegando aí além do aumento da família, né? que é muito esperado a Maria Estela já tem aí um lugar reservado pra participar aqui ou da administração da cozinha vamos ver qual vai ser a tendência dela quem sabe essa nova geração que chega com Maria Estela com os filhos do Leandro inverta esse negócio da mulher administrar e os homens irem pra cozinha quem sabe as mulheres voltam pra cozinha eu acho que a gente melhor com o dinheiro eu acho que a gente melhor com o dinheiro respecta você trusta você lovea você never to proud let me be wrong your love carries me on and on oh yeah everything I'll ever be so sweet I will love you I'll be right back to you O que é isso?